Hoje ela pode ganhar um prêmio importante, que é ganhar o palpite do além. Com certeza. E do lado místico... Esse prêmio ela não tem ainda, vai ganhar o prêmio. Sim, ainda não, ainda não. Do lado místico, hoje a gente recebe o mago Michael Oliver. Ele vai prever os resultados dos jogos. Será? Usando porra de café. Isso. Só pra lembrar, vocês têm 30 segundos pra cada um, tá? Pra vocês defenderem o palpite de vocês. Então, ó, primeiro jogo. Ih, Corinthians e Olimpia. Vamos começar pelo Michael. 30 segundos. Vamos lá. Olha, eu sei que você vai puxar a sardinha pro Corinthians. Sem dúvida. Mas o jogo indica que vai ser bem acirrado. O Corinthians tá muito forte, sim. Resistente, persistente, lutando por este ideal. Mas a gente vê que também, o Olimpia também tá com muita força de vontade. Nesse momento, Corinthians. E o placar? O placar, a tendência é de 3 a 1. 3 a 1? 3 a 1. Nossa, gostei desse placar, hein? Tá bom, hein? Eu tava aqui numa coisa mais difícil, porque essa Libertadores tá sendo puxada. Não se deixe influenciar. Não, não. Jamais. Ó, já tá contando ali seus 30 segundos. Tá bom. Ó, eu acho. Com certeza, Corinthians. num placar aí de 1 a 0. Mas eu já até armei o gol aqui. Então, ó, rapidinho pra vocês. Paulinha ou Isabela? É 1 a 0, Corinthians? 1 a 0, Corinthians. Mas o gol aqui, ó. Paulinha ou Isabela? Zanotti vai tocar a bola. No fundo pra Portilho, que ela vai cruzar. E a vitória é de cabeça. É lindo! Jogada ensaiada. Jogada ensaiada. O juiz apitou antes, não sei se valeu, mas... Primeira vez que a gente teve um lance desse aqui, hein? Sensacional. É, muito bom. Não tem facilidade. Tem, né? Pois é. Bom, segundo palpite. Coritiba e Amazonas. Tamires, começa com você. Eu vou no Coritiba 2 a 1. Cara, pá! Na cara. Coritiba 2 a 1, porque... Acho que vai jogar em casa, então tem tudo aí pra ganhar esse jogo. Tá bom. Michael Oliver. Olha... Você pode entender de futebol, mas de espiritualidade e previsão eu entendo. E o jogo hoje está indicando a Amazonas. A gente tem uma tendência aí a 2 a 1, hein? 2 a 1 pra quem? 2 a 1 pra Amazonas? Para o Amazonas. Eu falei 2 a 1 Curitiba. Ah! Placar é igual, só que... Placar tá igual. De times diferentes. E agora, galera, qual é o jogo final pra gente fechar esse palpite de hoje? Agora, meu amor, é Peru e Uruguai. Nossa senhora! Nosso adversário é na terça-feira o Peru, hein? Pois é, Tamires. E agora? Olha, todo mundo vai falar, Tamires, você tá maluca. Mas eu vou colocar 1 a 0 o Peru. É mesmo mais que o Uruguai esteja lá na terceira colocação. O Peru tá brigando, não tem uma vitória ainda no campeonato. Eu vou na seleção do Peru. E no Uruguai tá uma confusão, todo mundo mandando bala no treinador, no Biel. Fala que ele não dá bom dia, não dá boa tarde, não quer papo com ninguém. E isso reflete dentro de campo, não é, Tamires? Com certeza, reflete dentro de campo. Mas eu quero saber o que o Café tem a dizer sobre isso, Maicon. Tá maluca mesmo. Ah, tá vendo? Sabia. Adorei. Porque, olha, o Peru que vai ter de pernas de pau aí, não tá escrito. O jogo tá indicando que o Uruguai tem grande possibilidade. Sim, estão fortes, estão querendo, estão querendo lutar aí por esse ideal. E vai, sim, ser Uruguai de tendência de 2 a 1. Eita, adorei vocês. A divergência é sempre bem-vinda. E agora, Glenda? Tamires, muito obrigada. Michael Oliver também, muito obrigada pela participação de vocês. Viu, Tamires? Boa sorte. Muito obrigado. Um beijo bem agradável. Adorei te ver. Adorei. Obrigado, Ana Soraco. Muito obrigado, gente. Sempre foi um prazer. Bom rever, Tamires. E conhecer o Michael.